E no vídeo de hoje a gente vai correr atrás de um carro alugado, não vai correr atrás de um carro alugado É, pra a gente poder resolver, a gente tem que resolver aqui, tem que fazer umas comprinhas Mas antes eu vou, eu vou não, ela vai né, ela vai ter que provar um açaizinho com frango Açaí com frango Que é o que a gente sempre come aqui mano, vou mostrar pra vocês aqui Esse é o açaí mano, que a gente tanto fala pra vocês, que é o açaí daqui do Amapal Olha como é que ele é, grossão, só as papas E a gente vai comer com flango assado, ou flanguinho aqui ó, olha aí ó, o franguinho Aquele modelinho, vamos colocar o açaí na, mas eu vou colocar na vasilha ali Né mãe, dá um oi aqui Oi, e aí vamos botar essa coisa pra provar né Aqui não é açaí Nutella não viu, aqui é açaí legítimo, açaí com espalhinho O açaí é com leite condensado, leite limpo É, é um negócio mais fit, mais Nutella né É que tem Nutella também Mais Nutella, mas é isso, vamos comer aqui o raiz mesmo, que é o daqui do meu estado, que dá o Amapal Olha só mano, chega, deu água na boca agora, eita meu Deus O pai trouxe logo a farinhazinha ó, aquele modelo, farinha caroçuda né Como é que o pessoal fala aqui pai, farinha da baguda Saudade mano, dessa visão aqui ó Toda vez a gente comia isso né mãe, toda vez, era um franguinho com farinha e alguma coisa assada E olha o que ela tá fazendo aqui ó, caldinho, já tá fazendo caldinho Galinha caipira Galinha caipira A mãe faz tudo mano, fez aqui e já tá lá Olha só esse solzinho mano, vocês que pensam que Macapá não é calor, sente a pressão do vapor aí ó, né não? Até que aqui fora a gente tá mais diferente A bichinha teve que vir aqui pra fora pra poder se livrar um pouco do calor Meu Deus velho Mas é isso velho, é calor mesmo E qual que é o plano mano? O plano é a gente comer né, e depois a gente vai pegar pra procurar um carro pra alugar pra gente poder pra resolver as coisas E ele tá magrinho, meu cunhão tá de dieta agora né Olha aí o buchinho dele ó Meu Deus Não vou pra ver que eu tô precisando Bota na costela, na coxa, só espalhar no corpo do mal Bada papo, bada papo Bada papo é isso Vocês pensam que é brincadeira? Olha aí ó, pra nós comer tem que ligar até o ventilador mano E agora ela tá verdade Vem cunhado, ela vai provar pra primeira vez açaí com frango frito aí Com frango frango assado Do jeito que nós comemos, bota mais um pouquinho Aqui, aí taca um pouquinho de farinha Só um pouquinho, tá bom? Mais um pouquinho? Pronto, agora mistura Mistura Aí pega agora um pedacinho do flango Aí tu mistura ou não só assim? Não, não, tu come o frango Tu come e depois tu bota o açaí na boca Vai, come o frango Do jeitinho que nós faz Come o frango Isso né, tá certo mãe? É isso Agora tá uma colherada de açaí Aí tu vai ver a explosão de sabor Ihhh, ela gostou mãe Aprovou na hora? Aprovou Aprovou, aprovou na hora ali ó O meu do nosso açaí com flango tá perfeito A mãe vai colocar aí pra ela agora com um pouquinho de açúcar Vai ficar bem docinho Agora flanguinho na boca Isso aqui é o almoço de vocês? É, é almoço, janto, café da manhã né mãe? É tudo Você come toda hora, vai Bora ver agora Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar Melhor né? Nossa, gostou com açúcar Mais acostumada Tem gente que gosta com o que? Com sal É mano O meu avô, o meu avô ele come com sal Mano, essa daqui olha A casinha da minha avó Vamos mostrar com a mãe aqui pra vocês Bem abandonadinha É aqui que ela morava Minha avó Minha avó e meu avô Aí depois que ela foi pra Jesus né Aí o avô tá morando lá Com nós dormindo lá né É É isso Aqui que era o quartinho dela com a minha avô E daí bate uma saudade mano Só de olhar pra essa casa aqui Porque tipo, velho Minha avó né Ah, mãe e suas plantinhas né Plantinha pra lá Plantinha pra cá Todo dia você vem aqui aguar ela né É, todo dia vem Vem aqui matar a saudade do filho Ah, isso daí é o que faz eu viver E esperar o meu filho chegar É, mas cheguei né Boa Eu pedindo pro cunhado colocar aqui a senha do wi-fi Aí quanto é? Quanto é a senha do wi-fi? 100 reais né? Parcelado 50? Parcelado de 50 Mano, só 50 reais duas vezes de 50 E olha aqui, olha cunhado Chegou nosso Uber Agora vamos lá né Destino ao rolê Tchau gente Tchau tchau mãe Tamo indo lá viu Vamos lá né Agora procurar esse carro pra alugar Vazio, vazio Vamos procurar aqui agora Olha aqui ó Tá aqui mano Localize a movida Vamos ver um carro aqui pra nós Mano, o que acontece Os carros que a gente viu aí Tem duas opções Só disponível amanhã Amanhã não tem carro pra hoje disponível Tudo usado Tudo usado E deu no valor de 900 pila Amando 900 contas Só que a gente ia dividir pra nós dois né O que acontece A gente vai ver em outro lugar Se a gente acha mais de encontro Se não A gente vai acabar ficando com esse aqui mesmo né E é isso E é isso, vamos agora em outro lugar Quando chegar lá vamos virar pra vocês Calor do caralho Calor do caralho Calor do caralho Hum Hum É esse aí É esse aí Gosto de passar Passar mesmo Toma Olha que calor Sentiu Chega a estar queimando Gente O que eu observei aqui né Nem o calor É a humanidade Como é o nome É a humanidade É a humanidade Só se for a humanidade mesmo Então mano Até agora a gente tem essas duas opções Esse primeiro que a gente viu lá na localiza Temos esse daqui Que é um SUV Que ele mostrou pra gente É aquele branco ali na frente Vocês estão vendo Aquele branco lá na frente É um SUV da Volkswagen Temos essas duas opções E até agora Tipo esse aqui que tá na frente Porque a gente vai pegar hoje Já pra dirigir Entendeu Aí então a gente vai ver Outros aí Transcrições Se não a gente leva isso Chega a gente sai Já é o calor Do caralho Já mano Aqui aquele calor Hum Eita Café Mano é um calor Flanejinho A gente parece que tem um Paraveda de fogo Queimando Com as costelas Com as pernas A gente tá perguntando Se dá pra nós ir andando Até lá Dá sim pra nós ir andando Se nós não derreter Até chegar lá E saindo daqui Mano Já vou ver o computador Com o pai Que o pai Tem um computador Também Que é que eu arrume O computador Dele E daqui Já vamos pra casa Pra só fazer Açaí com frango Já Já quer sair com frango De novo É muito gostoso Gostou mano Eu tô saindo com frango Mas quem não gosta né mano Alguns momentos depois Mais uma vez Não deu certo Porque aqui mano Eles precisam De um De um limite Tipo de crédito A gente não usa crédito E a gente não usa crédito A gente vai pagar a vista E não Não deu certo Mais uma vez Mano Eu voltei aqui Porque ele me chamou Ele falou Que ele vai ver Se consegue conversar Com o dono Ou desenrolar Alguma coisa Lá pra nós Pra gente conseguir Alugar o carro Sem que seja preciso Deixar algum cartão Tomara que dê certo Tomara que dê certo Ele vai lá Tentar conversar lá Ver se desenrola Só pra nós Doze segundos depois O cara é foda patroa É foda Foi o maior pote da minha vida Gente que incrível Que aconteceu Mano Tem um funcionário aí Que veio Ele fez uma coisa O maior pote da minha vida Ele assiste a gente Salvou muito Se ele tivesse assistindo esse vídeo Mano A gente te agradece muito Tu é incrível Que tu tá fazendo pela gente A gente não vai esquecer Não Tá registrado aqui no canal É no canal Deu tudo certo Agora vamos pegar o carrinho Quando a gente resolveu O pior Vamos pegar o carrinho agora Conseguiu Ligou o carro Caramba É isso aqui gente Olha o interior do carro Do bichão Mano Olha aqui a chave Gente muito top Olha só o interior dele Mostrando pra vocês tudo Ligou Vamos ligar o Calou do caralho Cadê o ar Cadê o ar Cadê o ar Mano Vou mostrar pra vocês Aqui olha Esse aqui Certeza é o Fiat Arby Olha só como o bichinho é Mano Bem bonitinho Cinza Achei bonito viu Tá lindo Carrão Eu consegui um alugar Esse carrão aí Pra nós Fazer nossos vídeos E agora Só vamos gravar pra sempre Tem muito conteúdo Pra fazer pra vocês Mano Mano Muito gratificante Velho O que o nosso carinha lá Nosso amigo Fez por nós Nosso seguidor Mano Já quero te agradecer de novo Tem você Nós não ia conseguir A gente não tem crédito Chegamos Mano É aqui Não vou mostrar muito Pra não fazer mexendo Aqui não vou ganhar nem de graça Vou ter que comprar Do meu bolso Esse computador pro papai É isso Vamos lá ver Se nós achamos um computador bom Que atenda a necessidade Do meu velho Alguns momentos depois Mano Então O computador que a gente viu aí Tá dois caras Dois e quinhentos Dois e quinhentos Só que o computador é muito básico Mano É um computador de segunda geração Que nem existe mais segunda geração E tá muito caro Então Tipo Não compensa Lá nem tem a saca No centenário A gente finalmente conseguimos achar um computador A gente finalmente conseguiu achar um computador Cheguei aqui já mano Nessa zona aqui De mato ali De mato ali Do nada Tá pra ele né Olha o pai do ali Ele esperando E ele nem sabe né Olha o que eu peguei aqui pai Eita Olha Agora pode estar lá e Foi carinho Foi Mas tá bom Zerado pai Eita Novinho na caixa Deixa eu segurar aqui Olha É um i3 pai Agora vai ficar 60 E é isso mano O computador tá aqui O pai gostou muito Vamos montar agora Pra testar ele né Tá aqui ó O pai escolheu Ele já tá indo lá pegar as coisas Ele falou que quer montar Aqui no quartinho dele Aqui no canto ó Eita 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 É de cima de tudo Eita Fica bem aqui Mãe não falou Pai Eita Eita Vamos testar agora A máquina do pai Eita 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 Vai ligar agora Aqui aqui Que botão pra ligar Vai pai Vai ligar Eita Eita Olha que azuzinho Olha aqui Olha que linha Que botão aqui daqui ó Nossa Eu adoro É só usar essa internet agora Rapaz Valeu Eita Que fofos Olha lá gente ó Olha que top Olha o teclado Mano aqui a gente vai colocar agora o cabo lá pra cima Pode me ajudar Ali ó Tá vendo tá descendo Ó Enquanto isso ele tá aqui enviando pra lá Tá vendo Pronto Agora sim Esse fio tem que parar aqui ó Entendeu Aí tá indo por assim E assim E indo pro outro quarto Porque o wi-fi tá do outro lado lá Aí acerta Foi Agora é só conectar aqui ó Agora é só testar Agora é a hora da verdade Esse globinho aqui tem que aparecer tipo um desenho disso aqui ó Que vai dizer que tá conectado Tá vai lá E é um é dois é três E vai conectar E vai E é outro Será Pegou a internet Uhul Olha a última O que é que é agora O seu gosto de acessar pai O YouTube né E o YouTube Olha lá E o YouTube E o YouTube Pega Olha aí o YouTube Pronto a internet Cadê Deixa eu ver Deixa eu carregar Vai vai Pronto Beleza Aí pra usar E ver Tô usando igual uma macaca Mas deu certo Deu certo Agora ele tá aí ó Pauza a internet dele Prontinho hein pai Tá aqui ó Tá faltando isso aqui ó Tá faltando isso aqui ó Só a cadeira Só a cadeira Agora sente aí vai Sente aí Agora sim né Vai vai Começa a trecar agora aí ó Trecar Vai colocar ali no gospel Que música é essa rapaz Não o senhor quer gospel ou não Olha aí mãe Só deixa Só deixa mãe Eita Aí do nada Olha quem chegou aqui Pra fiscalizar Esse computador é novo mesmo Porque ela sabe Que mãe é pilantra né Mas vem cá Vem cá que eu vou te mostrar Vem cá Tu tem que vir aqui Olha aqui É novo Tá vendo Novo Isopor olha E é isso mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje né Se gostou deixa o like Comentem muito E olha minha irmã tiga ali Fala Raul Fala Raul Ela já falou só com olhar né mano Mas é isso Ela lembrava mesmo Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau